A temporada Mais Araguaia 2024 foi lançada oficialmente pelo governador Ronaldo Caiado na tarde de quarta-feira e vai levar diversos serviços do governo do estado para cidades e acampamentos ao longo do rio. Deus não nos deu aqui a praia, se é do litoral, mas nos deu as praias do Araguaia. Aquela areia fina, branquinha, aquele pôr do sol que não existe em local algum, aquele gesto que é característico do goiano em receber bem todas as pessoas, é um povo acolhedor. E lá na praia, então, você vê que esse ambiente ainda é mais descontraído e as pessoas são muito bem ali acolhidas, recebidas. O Goiás estará ali para poder ajudá-los, para que eles tenham um período de férias maravilhosa, umas férias tranquilas com seus familiares, com segurança plena. As cidades de Aruanã, Aragarças, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia vão receber palco e atrações culturais durante o mês de julho. A Goiás Turismo vai reforçar a grade de apresentações artísticas, entre outras ações. Tem festa por todos os gostos aí, vamos dividir um pouco a presença das pessoas no Vale do Araguaia e voltar em paz, cuidar com a bebida em excesso, cuidar com a sodozinha, preservação ambiental, que esse ano é o nosso grande mote. A Secretaria de Meio Ambiente vai promover ações de conscientização e combate à pesca predatória. O Corpo de Bombeiros vai contar com 380 profissionais, distribuídos em nove postos operacionais ao longo do Rio. Um aumento de 30% no efetivo em relação ao ano passado. E vai contar com uma UTI aérea e helicóptero em dias de maior movimentação turística. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental vai trabalhar com 110 servidores e policiamento náutico com 16 embarcações, além da fiscalização nas barreiras rodoviárias para coibir a prática de crimes ambientais e crimes comuns. O lançamento da temporada no Rio Araguaia na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer também contou com apresentações do DJ Múcio, do cantor Marcelo Barra, e o músico Tony Garrido fechou a noite. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos.